Dizem profissões, nós estamos aqui na nossa primeira aula aqui Manutenção preventiva, reto escavadeira A maquinazinha está presente na manutenção Não vai olhar para essas mervequeiras aqui não A manutençãozinha que tem que ter Aqui o rolinho para pó estourou Aí, consequentemente, o pistão O reparo do pistão foi para o cacete também Estourou também, entendeu? Certo? Aí, isso aqui tem que ser trocado Não pode ficar assim não Ele vai ficando aqui, vai arranhando o pistão E a camisa Se você prestar atenção, esse pistão aqui já está Já querendo cobrar por causa de quê? Por causa da poeira que está ficando aqui Acúmulo de poeira Por causa desse vazamento Aí vai arranhando a haste Vai lixando, né? Olha com areia Vira lixo O importante aqui É Sempre lubrificar, né? De oito em oito horas De acordo O tempo de serviço E o serviço pedir Porque às vezes você está trabalhando em água Em molhado Então ele vai desgastar mais a graça Vai ficar muito seco Ele vai lavando, né? Aí é bom sempre estar engraxando Porque coisa ruim é se bichando No pé do vidro do cara E é a primeira coisa que o pessoal de fora vai observar Então nós temos Só para recapitular aqui O mais importante aqui da máquina Da rede de escavadeira É fazer lubrificação Primeira coisa, lubrificação Antes de qualquer trabalho Antes de qualquer trabalho Então você que tem que começar aqui Aqui nós temos um bico de graxeira Aqui está poeira Porque aqui trabalha na poeira Mas Todo dia nosso amigo lubrifica E ele lubrifica essa bomba aqui Bomba De graxa Essa aqui é de 5 kg Então você tem essa bomba aqui Que você vai lubrificar Seu bico de graxeira Está muito importante Essa lubrificação de área aqui Está certo? E isso aí Limpar os bicos Essas coisas Para não entupir Porque A graxa vai entrar Belezinha, né? Limpar os bicos Tudo certinho Para que não entre areia no sistema Nos embuchamentos Primeira coisa Aqui tem a lubrificação Que é com 100 horas Aqui na roda Que é esse bico aqui, galera 100 horas Esse bico aqui, olha Da roda aqui É 100 horas 100 horas, né? 100 horas aqui, olha Tem engraxado aí O de baixo também, né? Está bem Agora a maneira de engraxar Ele vai falar aqui agora Eu sempre Eu fico sozinho Eu fico sozinho Mas Se eu ver o companheiro A gente quer coisa boa É bom ter duas pessoas E eu vou É, um Vai bombando aí Outro vai colocando lá No bico Qual a maneira De que você vai colocar No graxeiro Não é chegar e colocar De qualquer jeito, olha Isso Tem uma mola aí Na ponta aí Pode baixar, meu filho Agora deixa eu lhe mostrar Você viu eu botando aqui, né? Deixa eu lhe mostrar A posição da bomba aqui Segura aí alguém aí, por favor Deixa eu lhe mostrar aqui A posição de você Trabalhar com a bomba Ó Lateral Lateral Ó Devagarzinho Entendeu? Uma vez só já foi Então uma bomba aqui Ele já deu lá Uma bombada só já O interessante é não deixar Essa graxa sair fora É, não é bom deixar Porque a graxa Tem que estar lá dentro É Você sentiu que ela começou A querer sair Você já para Bora Baixa a bomba aí Para ver Força Guerreiro aqui A prender a louca Ficar aqui na É custadinho Ele está meio fraco Está meio fraco, viu? Comeu não Não comeu amendoim não Bora Olha, guerreiro Bora, guerreiro Não é dura não Guerreiro está aqui apanhando Então, galera Lubificação Ele ensinou como é que faz Uma vez só Uma vez só já foi Vendo? Isso aí é porque Tem que entrar no sistema lá Mais uma Vai mais uma Vai bombar aqui Vai sair aqui Olha lá Saiu já Está vendo? Cadê? Essa lubrificação aqui Ela é diária Tá, galera? Então Lubrificação De equipamento Diária Meia Aí Começou a sair Já está bom Mais uma aqui Aí Saiu? Já foi Segura aí, meu filho O negócio aí Aqui Isso De lado assim E vai Apoia retinho Para não sair Não sair Aí, já foi Já começou a sair Já, já foi Mais no outro Mais uma vez Já foi Já foi Uma coisa interessante Está saindo graxa fora aqui Você tem que analisar Que às vezes não está posicionado Mas se sair direto Você tem que trocar o bico graxeiro Que é esse bicozinho aqui Você vai trocar ele Ou da bomba Ou da bomba Você vai trocar o aqui Ou então aqui Vira para cá A cabeça dela aqui Aqui, ó Tem aqui Aí dentro tem uma molinha Limpa aí Limpa aí, por favor Aqui dentro tem uma mola Lá tem uma esfera e uma mola Aqui tem só uma mola Tá? Então, às vezes Entope aí também Cadê? Está bom, está bom Vou dormir aí agora Aí, ó Tchau Tchau Tchau